A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do registro de duas marcas com o mesmo vocábulo. Os consumidores costumam associar determinados produtos e serviços à marca das empresas. E esse foi um dos motivos pelo qual o registro de duas redes de supermercados no Rio Grande do Sul foi questionado na Justiça. De acordo com o processo, a dona da marca de hipermercados e supermercados extra pediu a nulidade do registro das marcas extra bom e supermercados extra bom da Unisuper distribuidora por acreditar que poderia confundir o consumidor. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a sentença e considerou que acrescentar o termo bom à palavra extra não afastava a semelhança com a marca mais conhecida e cujo registro no INPE era mais antigo. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial da extra bom por unanimidade. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, citou precedentes do tribunal no sentido de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras semelhantes. O magistrado destacou que esse é o caso da palavra extra, forma reduzida do adjetivo extraordinário. Dessa forma, não é possível apropriação com exclusividade da expressão extra.